Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Tô aqui um pouco trancado, me sentindo um cativeiro por causa dessa pandemia, gente. O que significa isso? Nós estamos presos, nós não podemos sair e dar uma espiculada numa loja mais. Fui entrar, acendido na loja, pagar o negócio lá. Fizeram passar álcool, me deram a minha pressão, colocaram um tipo de revorvinho na minha testa, um negócio debaixo do braço. Falei, meu Deus, daqui a pouco sai até exame de coração antes de entrar numa loja. Mas já que nós não podemos entrar nas lojas, fubá, já que nós não podemos espicular, o que resta pra nós é olhar essas coiseiras da China na internet. Catei uma baseada de vídeo hoje pra vocês, que olha, há de ser bom, fubá, pra nós ver as coisas que nós queremos, né? Se vocês vêm alguma coisinha que vocês gostam, vocês já arrasam aí, que de repente, se tiver na wish, eu trago pra nós. Porque às vezes tem as coisas boas e nós gostamos de ver, né, fubá do céu? Mas antes de começar a ver, então, que eu não vou ficar de falação aqui, que eu tô muito espicula hoje, se inscreva nesse canal, fubá do céu. O que eu posso fazer pra vocês se inscrever? Feitiço? Magia? Macumba? Você não vê só o nome do Cês, que é clandestino, tudo na boca do sapo. Aí já são, o sapo não merece, né? A não ser que seja um sapo bem falador. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, fubá do céu, pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Quanto mais vocês apertam o joinha, mais ajuda. Aperte, não vai no seu dedo. Quem já fez isso, aperte o sininho pro YouTube, avisar o Cês que tem vídeo novo. E vamos ver a coiseira da China agora. Vamos ver o que que é isso. De fazer fumaça. Olha lá, o Cê, que é uma pessoa feiticeira, que gosta de fazer fumaça dentro da casa, bater um tambor pro vizinho, mas já tá entusticada de tanta fumaça na sua vida, você pode fazer com um desse. É uma fumaça louca de natural, que destranca o nariz, faz o feitiço, e não atrapalha o seu pulmão. Seja uma bruxa feliz. Olha essa mesa. Ai, gente, eu tô à impressão que se eu tivesse uma mesa dessa em casa, eu ia apertar meu dedo na hora que eu virasse? Eu tenho certeza que pra mim, um dedinho eu ia apertar ali. Ia ser só berro meu no meio da casa. Vamos ver esse. Olha lá, jogou fora. É uma tomada que faz... Gente do céu, se a mulher tá colocando tudo na tomada, vai pipocar a casa dela. Quer ver? É já que pega fogo, vai estourar, vai subir na vida. Olha o que que é. Olha lá, um barde em forma de sanfona. Deve ser alguém que fazia sanfona, que faliu e inventou Cibaldi depois, né? Que era pra continuar a vida. Que pobre esse vida. Olha lá, o que que é isso? Ah, ficou a cor mais linda do mundo. Olha lá. Ai, não gostei não, fubá. Parecendo uma ciriema. Não gostei. Ai, uma garrafa que não quebra jamais. Olha lá. É só não derrubar, né? Não foi estabanada, daí não cai. O que será isso? Ai, uma pochete fininha. Olha lá, gente do céu. A pochete cabe em tudo. Parece uma tripa. Ela só vai colocando as coisas dentro. Ai, fubá do céu. Olha lá. Essa botinha eu já experimentei. Tem um vídeo aqui no canal, vocês podem dar uma olhada, fubá. Eu caí, levei um tombo no meio do vídeo, mas tudo pra cá dessa botinha. Deu uma olhada depois. Mas funciona lá. É desse jeito mesmo. Aliás, eu preciso comprar outra pra mim. Caminho eu dei pra mãe, a mãe não cruzou. Vamos ver o que será isso. Ah, o limpador de as coisas. Ah, se passar aqui em casa, esse negócio pede até arrego. A minha coisa tá uma caburça, fubá do céu. Não sei de onde que vem tanta poeira. Vem do além, né? Vem junto com a assombração de noite. Olha lá, ó. Limpa facinho. Ai, até que gostei. Já tô querendo, parece que? Vamos ver esse. O que que é? Ah, de prender as coisas na torneira. A torneira aqui de casa tá tudo belengendê. Esse eu tenho, fubá. Esse já veio na uísta. Nós já experimentemos. E limpa mesmo, que é uma beleza. É uma benção na mão da gente. Vamos ver esse. O que isso significa? Ai, eu faço esse negócio do vaso também. Só como eu é amarelo. Não, mentira. Ai, gente. Será que esse dá cheirinho? Deve ser, né? Aqui em casa fica uma tatuagem. Tem hora que só Deus tô de piedade. Vamos ver esse. Ai, olha. De pendurar shampoo, essas coisas. Mas eu imagino que deve ficar tudo cheio de água. Deve virar um limbo depois. Um sebo. Olha, mas é bom, fubá. Dá pra guardar tudo. Eu tô quase querendo um desses. Falei em bar, mas tô querendo. Porque eu sou desse. Olha o negócio de guardar prato. Pra escorrer prato, deve ser, né? Olha lá, mas guarda até líquido de as coisas. O que é isso? Olha, pra não dar ferpa na roupa. Ai, esse já tem também, fubá do céu. Pegamos lá na uíste. Funciona. Louco de bão. Olha esse pra guardar as coisas também. A mãe, do jeito que é, a mãe colocava até a samambaia nesse negócio. Colocava num canto assim. Era aveca, samambaia, trepadeira. Flor do deserto. É rosa do deserto, né? A mãe fala rosa do nordeste. Vamos ver esse. Ué, não entendi. Colocou o bichinho no vaso. Ah, pra não macetar o vaso, né? Já sando o bichinho, dependendo da pessoa que sentar nesse vaso, o bichinho espirra, tosse e grita também. É três em um. Vamos ver esse. Nossa, mas o que que é isso? Eu não entendi nada. Foi um feitiço, o negócio limpou tudo. Olha a coitada, sofrendo com o roto. Suspirando, gemendo e chorando. Mas não tô entendendo o que tá acontecendo. Fosse um roto que faz sozinho, né? Mas a mulher não vai me limpar pra nós? Vamos ver. É um carrinho de controle remoto. Ah, não. É uma pomba gira de controle remoto. Olha isso. O peão da casa própria, querida. Gente do céu. Olha esse carrinho de controle remoto. Olha lá. Faz assim, ele vai. Faz assim, ele volta. O jeito que você faz com a mão, ele faz. Eu já vi carrinho de controle remoto que você deixa ali na rua. Passa alguém, faz assim, o carrinho vai embora. Moderníssimo essa tecnologia. O que que é isso, gente? Não entendi nada. Ai, é um disco voador que corre da gente. Ai. É que nem a gente correndo das dívidas. Olha lá, ó. A hora que a loja e o banco pensam que vai catar, você escapa. Olha lá. Ai, que legal. Eu gostei desse também. É bom pra dar pra cachorro entreter, né? Vamos ver. Se o brinquedo dá Frozen, o que que faz? Não entendi, Fubá. O que que tá fazendo ali? Tá enfiando dinheiro na Frozen? A Frozen trabalha no banco agora? Olha esse. Enfiando dinheiro no carrinho. Olha lá. Ai, é um carrinho de controle remoto que guarda o seu dinheiro. Ou leva o seu dinheiro embora também, né? Vai saber. Olha lá o cachorrinho que pega a moeda, Fubá. Vou ensinar a pantera a pegar a moeda também. Olha lá que belezinha. Ai, adorei. Eu se fosse cachorro colocado sem a mão, visse que era moeda de 5 centavos, eu jogava na cara da pessoa que pôs ali. Eu só ia aceitar de um real pra cima. Aceitaria cheque, cartão e doação de coisas de valor. Eu ia ser um cachorro que penhorava até joia. Olha, brinquedo de tiro. Depois cresce ou vira policial ou vira bandido. Aí depende do lado da força que você for. Eu sou da época do revorvinho de espuleta, Fubá. Quem lembra do revorvinho de espuleta tá no grupo de risco, viu? Eu não virei policial nem bandido, mas eu acho que eu perdi mais pro bandido. Eu não fui preso por uma piedade divina, eu acho. O que que é isso? Passa na água? Passa na língua da criança? Não pode dar água pra criança? Já ensina a criança a ser preguiçosa desde cedo, né? Olha o negócio ali, ó. De amassar a língua de jeito de faladeira. O que será que isso é coisinha que eles amassam? Ah, e deve ser biscoitinho, né? Olha lá que bonitinho que sai. Eu, se eu falar pra mãe enfeitar um biscoito, ela falar pra quê? Vai virar tudo uma coisa só hora que sair? Ela fala assim, gente, pra mim... Eu nunca tive gosto de comer um biscoito enfeitado dentro de casa. Vamos ver esse. Pintar pneu. Por que que as pessoas vão pintar o pneu de branco? Não é pintar, deve ser limpar. Passou, deixou agir? Gente do céu! Tem que passar um desse no nome da gente lá no SPC? Não, mentira, mas limpando a panela tá bom já, né? Eu vi esse produto, eu nunca acho, na UISH, Fubá do céu. Mas eu ei deixar um dia. Quero deixar a bunda da minha panela piscando. Tá cozinhando uma carminha de porco? Ah, eu acho estranho esse negócio que eles cozinham e já comem tudo em cima de onde tá cozinhando. O cabelo deve cheirar costinha. Eu não ia sentir bem, Fubá. O que é isso? Uma meleca de nariz de limpar carro? Olha lá! Nossa senhora! Eu só não compro essa meleca porque eu não tenho carro. Uma meleca já tá guardada no nariz, né? Não entendi isso daí. De fazer arroz ou é de... Gente, não entendi. É de guardar arroz? Aqui em casa não tem essa, querido. A gente guarda no pacote do arroz mesmo. Dá uma enrolada assim no prático, põe um pregador de roupa e tá guardado. Vamos ver esse. Pôs o Pikachu no carro. Olha lá! De limpar carro, gente do céu! Tô precisando comprar um carro urgente só pra pôr um rabinho de Pikachu no meu. Vamos ver esse. Ah, e o picador de as coisas, Fubá, que nós já testamos. Esse nós sabemos que funciona. Olha lá, uma benção na vida de quem pica as coisas. Vamos ver esse. Olha lá, meu Deus, de descascar castanha. Você puxa e só deixa dar uma pelotada? Não tem martelo na casa dessa pessoa? Vamos ver o que que é isso. Olha, abridor de porta. Gente, é abridor de tudo. As suas gavetas que tá com o abridor tudo frouxo. O que você puxa vem com o parafuso. Põe um desse. É incrível a mesma cara. O que será isso, meu Deus? Mofo? O que que é? Ah, de dar cheirinho no vaso. Nossa, mas precisa de oito bolinhas pra achar esse vaso? O que que a turma faz aí? Esgoto? Aqui em casa geralmente é um coisinha só. E olha quando eu não corto no meio pra durar mais. Vamos ver esse. Ah, e esse deve ser bom, fubá do céu. De coisar milho. Olha. Ah, adorei. Eu vou ver se tem na wishy esse. Esse que eu não sei o que que é. Ah, de cozinhar as coisas. No vapor, né? Olha pra fazer um docinho, fubá. Vai que vai. Olha, de abrir lata. Olha a preguiça de cortar a maçã. O que que faz ali, ó? E pior que venda essas coisas, né? Vamos ver esse. De guardar as coisas. Gente, eu preciso comprar um desse de guardar as coisas ali na minha cozinha. Olha lá, que prático. Aí a gente vai ver. Custa R$80 um desse. A gente porta pra trás que nem o Michael Jackson. A mãe lava tudo uma vez só. Não tem essa de separar pra lavar, não. Se vai cozinhar junto, então que lave junto. Ai, que... Olha lá. Que que é aquele negócio que cresceu? Quer ver, ó? Vai lavar? Vai lavar, ó. Vai cozinhar? Quer ver, é só fubá. Ai, que será que é aquilo? Ai, devia escrever o que que é. Eu fiquei louco de curioso. Olha lá, pro cabelo não ficar chorando coxinha. Daí deu uma máscara pra ela. A máscara parece uma chernobyl, né? Mas o cabelo vai feder coxinha do mesmo jeito. Olha esse negocinho de guardar a tampa. Eu vou falar a verdade, viu? É louco de prato. Ai, mentira que vai cozinhar feijão no bambu? Gente, será que funciona? Eu preciso fazer um vídeo testando isso? Arroz de bambu. Deve ter um sabor de capim, né? Vai que fique gostoso. Vai ficar com vontade de testar, fubá. Se vocês quiserem que eu testem a receita, vocês arrasem aí. Que que é isso, meu Deus? Computador de última geração? Eu sou da época do Windows 95. Não dou conta disso, não. Que que é isso? Lavador de panela? Ou de fazer cimento? Não, mas de fazer arroz... Uma panela de arroz que vira sozinha. Gente, é a última modernidade. Daqui a pouco eles vão inventar uma dentadura que mastiga sozinha. Você põe a comida na boca e você dorme. Na hora que vem você tá mastigando. Na hora que vem você já tá obrando. E nem sabia que comeu. Esses varalzinhos são batata, fubá, pra colocar na janela. Passa o vizinho e fala... Ah lá, ó, curtiço. Que que é isso, senhor? Ah lá, vai crescendo que nem dívida. Meu, que que é isso? É terra que cresce? Ah, tem plantar as coisas. Gente, se eu der um desco pra mãe, mãe fica louca. Gente, cês viram de as coisas? Meu Deus do céu. Se nós ganhassem a passagem pra China... Nós gritava no meio daquele povo. Nós gritava que a turma mandava nós pro manicômio da China. Porque é muita coisa boa, fubá do céu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Se vocês quiserem que eu vorte com mais vídeos de coisinhas, vocês... Arrasem aí. Escrevam aqui pra mim. Que eu faço mais com vocês. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Pra mim, o que é mais importante é vocês dando risada. Vocês podem estar sofrendo, mas comigo eu quero risada. Tchau, até o próximo vídeo.